Você sabia que a metafísica é a ciência mais fundamental que existe? E isso porque ela é a base de todas as demais ciências, inclusive da física, que estuda a natureza e os seus fenômenos? Pois bem, o cientista Norberto Kep descobriu uma inversão fundamental na metafísica, que foi transportada para a física. E ao escrever este livro, A Nova Física da Metafísica Desinvertida, Norberto Kep propõe novas bases para a ciência da física, dizendo que o fenômeno fundamental de formação da matéria é a ressonância da energia essencial que existe em todo o universo. Pois bem, a aplicação desse conceito ao estudo da tecnologia levou à construção do Kep motor. Um motor de altíssima eficiência e que já foi premiado duas vezes na Feira de Eletrônica de Hong Kong em 2015, tendo recebido também prêmios nos Estados Unidos e menções honrosas. A Nova Física da Metafísica Desinvertida, a partir de na Feira de Eletrônica de Hong Kong em 2015, a partir de na Feira de Eletrônica de Hong Kong em 2015, a partir de na Feira de Eletrônica de Hong Kong em 2015, Amém.